E a alegria voltar, quando recebi o telegrama Você dizendo pra te esperar, que não demora e que ainda me ama Me ama Fui ao cinema pra me distrair, fiquei surpreso quando eu vi Aquela história parecia de mais longe Eu entendi que era um sinal, aviso sobrenatural Te procurei, não quis deixar mais pra depois Mas que surpresa, você foi viajar, não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca de dizer Obrigado